Música Fala galerinha do Youtube, quem fala aqui é o João Correia Primeiramente quero agradecer a todos vocês pelos likes, pelas visualizações Também quero pedir humildemente que não deixe de se inscrever no canal E senta o dedo no like, compartilha com os amigos E para quem for novo aqui no canal, já se inscreve Recado dado, vamos embora para o vídeo galera, um abraço Podster, 1250, show de moto galera, nakedzona Olha o estilo dessa moto pessoal Isso aqui, para quem quer mudar de estilo Sempre teve uma Harley Davidson, mas quer continuar na Harley Mas com estilo esportivo galera, essa é a moto Essa é a pegada Ou aquele cara que sempre quis ter uma Harley, mas não curte muito os estilos da Harley Queria um estilo esportivo Essa é a moto pessoal Lançamento, uma moto que já estava sendo aguardada há muito tempo Que é chegada aqui no Brasil Uma moto que já tinha lá nos Estados Unidos Muito vendida, muito forte, muito torcuda Bonita né galera, bonita, uma moto bonita E chegou agora aí para o nosso mercado Nosso mercado nacional Eu vou fazer aquele teste ride né pessoal Mostrar para vocês minhas impressões na motoca Ver como é que é a sensação de pilotar a motoca Nada técnico né, como vocês já sabem Mas vamos ver as impressões para aquele cara que quer vir comprar Que está interessado na motoca Ou também para aquela galera que ainda não sabe que a moto já está aqui Já está pelas nossas bandas Então vamos lá né Sem mais delongas A moto, olha a largura do pneu traseiro pessoal Ela é bem estilo esportiva Olha só E o que me chamou a atenção galera É o seguinte ó Olha o pneu dianteiro É quase tão largo quanto o pneu traseiro Olha só para vocês terem uma ideia Aqui um palmo bem aberto Dá todo ele tá Então vamos ver aqui ó No pneu traseiro É Mas tem que abrir bem a mão Então é muito semelhante Os pneus da dianteira quanto o traseiro né pessoal Uma moto leve 268 quilos Se não me engano Com freio brembo Freiozinho forte para poder segurar Porque o troço é violento E vamos lá Sem mais delongas né Vamos ligar o bicho velho Vamos lá Olha só Olha só a violência Nossa senhora Hein Hein Muito show pessoal Muito show Vamos ver qual é a sensação aqui De sentar no bicho Né Então ó Cara Primeira sensação assim De sentar nela Tu fica bem avançado pessoal Fica encostado aqui no cano Tá Quando tu tá parado Porém o cano tem uma proteção né Aqui a gente tem Os modos de pilotagem Né É Muito semelhante A Panamérica Né Vamos deixar no Modo esporte Aqui pra nós E Vamos mudar aquela banda Ó Ela é pedaleira Bem adiantada Igual é a Igual todas as Harley Davidson né Isso aí é bom que tu não cansa Mas ela é Ela é bem pra frente assim ó Tem que botar um riserzinho eu acho Pra ti não sentir um pouco as costas Apesar que quem tá Querendo uma moto dessa Sabe como é que funciona né galera Vamos lá então Eu uso livre Embreagem super macia Olha aí Olha aí Apaguei Deixei a boca abertinha Embreagem Tri levezinha Galera ó Olha só Que nave galera É muito show Muito show Só que a embreagem Eu achei muito Muito leve Pessoal Nossa Tem regulagem Pois até vou ver se eu consigo Fazer uma regulagem ali Vamos dar uma regulagem Nos espelhos Olha aí Eiii Eiii Torque velho Bagual Cara Que torque do bicho meu Olha aí Nossa senhora Uma moto 1250 cilindradas né galera 121 cavalos Se não me engano Cara Que show Que show É um torque Bah Olha De todas as motos Que eu Eu vou dar uma Acostumada aqui primeiro Mas de todas as motos Que eu andei Pessoal Tô pra dizer pra vocês Que eu acho que é a mais Torcuda hein Nossa E que bolo que é Eu achei que pela largura Dos pneus Ela não ia ser tão maleável Mas é muito show E tu anda bem Acomodado galera Ah que massa Claro Tu tem que ficar Com aquela velha estratégia né De quem tem uma moto esportiva Ou quem tem uma moto naked Já sabe Que é firmar Os joelhão no tanque né Porque senão Os braços Depois viram em nada Né Cara O painelzinho minimalista né galera Frente minimalista Né Várias opções De menu Piloto automático Aquecedor de manopla Cara A moto é Completona Completona Eu acho assim ó Que da moto Da categoria dela É uma das mais completas Galera Tô pra dizer pra vocês Vamos dar uma esticadinha aqui Nossa senhora Que o bicho é forte Ah não Senhor Vou dizer pra vocês Sem sombra de dúvida Ela é muito mais Torcuda Do que Todas as outras Que eu já andei Eu achei só um pouquinho De repente a regulagem Da embreagem Eu achei ela meio alta Né Pra trocar De repente ela podia ser mais aqui ó Entendeu Mais aqui embaixo Aí tu tem que erguer o pé muito lá em cima Pra trocar Ela tá em terceira ó Então tu tem que erguer o pé muito lá Pra trocar Mas cara Que moto boa Véio Olha só Muito É cara assim ó Eu já vou dizer pra vocês Tanto o ronco da moto Quanto a posição de pilotagem É pra aquele público Que eu já falei antes né cara Que gosta de moto esportiva Moto naked Mas que quer ter uma moto da marca da Harley Davidson Né Não é Uma moto estilo Harley Né Nem o ronco Não é estilo Harley Tá Parece que tu tá andando num Sei lá Não sei explicar Mas olha só Pra vocês terem uma ideia Vê se escuta o ronquinho Nossa galera Que torque desse bicho Nossa É muito torque Vamos mudar o modo de pilotagem aqui Pra ver se fica meio xoxo ou não Vamos botar aqui no modo estrada Ah muda Meu Deus Totalmente Nossa Que diferença Olha só Cara tu sabe que uma coisa impressionante Que me Que eu Que eu achei legal Na Nas motos da 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 Harley Davidson Cara É como Como o modo de pilotagem Interfere no torque da moto Cara Que troço Bem engenhado Engenhado Nem sei se existe essa palavra Troço bem engenhoso Né Cara O negócio é muito engenhoso Porque Tu sabes que Ele não Todas as motos da Harley Tu muda o modo de pilotagem Parece que muda Totalmente Assim Sabe O motor E tal Só pra vocês terem uma ideia Ó Piscazinhos Do mesmo Do mesmo lado Né Vamos fazer a voltinha aqui Barbaridade Ó o freio Freio Credo Cara Que moto massa Cara Olha pessoal Eu vou dizer pra você Que quer uma moto Naked E pra você Que Tem curiosidade DT E gosta do estilo Harley Davidson Venha na IESA Harley Davidson Porto Alegre Fazer um test ride Cara A moto é muito massa É muito massa É uma moto Assim ó Eu vejo essa moto É Pra uma viagem Curta Né Entre aspas E pro dia a dia Cara Que moto Que é uma delícia No dia a dia pessoal É muito delícia O motor Não esquenta tanto Não Olha Vou dizer pra vocês Que eu nem senti o motor Até agora A única coisa que eu senti Foi o escapamento Né Quando tu Quando tu larga a perna Né pessoal Mas o motor Não Definitivamente Não Não sente nada Olha aqui Olha minha mão Motor tu não sente esquentar Agora a diferença Agora a diferença do torque No modo road Que é no modo estrada Né E no modo esporte Pessoal Nossa É muita diferença Mas no modo road Seria Modo estrada Aqui né Tu não Não te assusta Mas no modo esporte Meu Credo Tu toma um cagaço Cara no modo estrada Vocês sentem a diferença Ah tá louco Olha No modo estrada No modo esporte No modo esporte Senta a diferença Cara Olha Senta mesmo Uma coisinha Que eu achei Meio ruim Só É Pra andar na cidade É que vocês podem notar Que o Que ela já é Meio larga Né E os retrovisores Deixam ela um pouquinho Mais larga Né Então isso aí É um pouquinho Xarope Mas Isso aí São detalhes Do costume Né pessoal Vamos ver aqui Paramos na sinaleira Né Já vamos aproveitar Vamos trocar aqui Pro modo esporte Vamos trocar Pro modo esporte Vamos botar aqui No modo esporte Muito louco Que esse modo aqui É muito louco Pessoal Olha aqui galera Que eu torno a dizer Pra vocês Olha aqui É muito É muito É muito Olha aqui o motor Olha toda banda Que eu dei até agora Não esquenta Tá Só o escapamento É foda O escapamento Tá Tá bem quentinho Olha aí O escapamento Tá Meio Quentinho A sorte Que nem essa capa Aqui Defletora Mas em matéria De motores Esquentar Pessoal Não tem Muito bom Show de bola E que moto Bonita né Cara Uma moto Presença Olha até os detalhes Escrito Harley Davidson Aqui no punho Muito show Por ela ter os pneus Um pouquinho largos Ela é meio estranha De tu Virar ela né De tu fazer a curva Com ela né Mas é um troço né Cara Que moto massa Olha Vou te contar uma história Muito show Tá Pouco combustível Vamos dar uma esticada Aqui no modo esporte Pra nós ver Ela tem um ronquinho Muito massa Mas Deus Cara Que mole Que moto massa Cara Olha só E tem um muito completo Eu tô pra dizer pra vocês Que da categoria dela Ela é mais completa Ah Sem sobre de dúvida Na categoria Mais completa Vou deixar pra vocês aí O preço dela Tá Na Na descrição do vídeo Na descrição não Vou deixar aí em cima No vídeo O preço dela Pra vocês Também deixo na descrição Se der Mas é uma moto Muito completa Cara Ó Vamos lá Vamos dar um Primeira, segunda, terceira Aqui Nossa senhora Rapaz Coréda A sensação Que ela vai empinar Deus O livro Olha A troça é muito forte Cara Que moto Forte Galera Não O torque Desse bicho Assim ó O torque Dessa moto No modo esporte É só vocês Andando Pra vocês saberem Nossa Não tem Não tem comparação Olha Já tive moto 1000 cilindrada E não tinha Esse torque Nem de perto Ah Não tinha Não sei se ela tem Final né Galera Acredito Que A proposta Da Harley Davidson Né Pessoal Vocês todos sabem Não é Não é Uma moto Com final É uma moto Com torque É a proposta Da Harley Porém Essa aqui é uma proposta De cherenciada Né Mas Acredito também Que não tenha Muito final Ela Acredito que ela Tenha mais torque Mas o torque Dela é violento Eu Até agora De todas as motos Que eu andei Torcuda Igual essa aqui No modo esporte Não Não vi nenhuma Nenhuma Tô pra dizer pra vocês Olha Podemos Tentar fazer Outros testes Rides Numa Numa moto De maior Cilindrada Né Na Harley Né Pra nós Ver Mas Igual O torque Dessa moto Aqui Galera Olha É Violento Violento Mesmo Muito bom Olha só Olha Olha só Galera Todo O sistema De freio É brembo Em que moto Vocês vão conseguir Isso Todo o sistema De freio Brembo Aero Keep Controle De tração Modos De pilotagem Aquecimento De manopla Piloto Automático Cara GPS Não tem Não tem Como vocês conseguirem Tudo isso Aqui numa moto Concorrente Mas olha Tô pra dizer Pra vocês Que eu não 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 recordo Não recordo Posso estar errado A gente não sabe De tudo Mas não recordo As Ducati Ainda não tive O prazer De experimentar É A troça É bagul Olha aqui Ó O cara Tem que medir Bem na hora De passar Nos carros Por causa Do Dos espelhinhos Mas eu tô Impressionado Como o motor Refrigera Galera Não esquenta Nada 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 Sabe o que Que é Nada Meu Deus A suspensão Como toda Moto Esportiva Né cara Como toda Moto Naked É durinha Né pessoal Vocês não querem Uma suspensão Macia Né Mas É isso aí É assim que funciona Nossa Que violência Olha Que violência O torque Dessa moto Que é impressionante Galera Então assim ó Mais uma moto Apresentada Pra vocês Pessoal Quero agradecer Muito ao Sérgio Fabiano Leonardo Né Toda a galera Da equipe da Harley Davidson Desculpa se eu esqueci Alguém tá Uma moto Show de bola Maravilhosa Torcuda Né E Pra moto Pra o que Pra o que a moto Foi feita Foi desenvolvida É uma das Melhores da categoria Né Da categoria Antes que venha Alguém me criticar Então da categoria É uma moto muito bom Uma coisa A se destacar É um motor Que não esquenta Pessoal Esquenta o escapamento O motor Não esquenta Tá É uma moto Muito boa Muito boa Pra cidade Muito boa Pra viagens curtas Né Como eu já falei Pra vocês Vou pedir Pra vocês Novamente Aí Se inscrevam No canal Pessoal Que Olhem os vídeos Que aproveitem Os vídeos Mas que se inscrevam No canal Né Isso faz toda a diferença Aí Por nossos vídeos Peço que vocês curtam Peço que se possível Compartilhem Com os amigos Aí galera Pra engajar Cada vez mais pessoas Aí Pra motivar Nós a fazer Esse trabalho Aí Tá bom Pessoal E peço Quem for novo Caiu de paraquedas Dê uma moral Aí pra nós Pessoal Se inscreva No canal Beleza Muito obrigado Pessoal Vou deixar Mais umas imagenzinhas Da moto Pra vocês Derem uma olhadinha Tá bom Show de bola A moto Especial 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 Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri